Meu nome é Jadilson Salvador Amiceno, eu tenho 42 anos, sou técnico de informática e tive diabetes e depois tive um problema renal crônico. Durante cinco anos fiz hemodiálise, no Hospital Maria Lucinda, onde fui bem atendido e depois procurei me explicar sobre transplante. Como eu estava com problema de rins e pâncreas, eu vim para o INIP e consegui fazer a minha inscrição para fazer o transplante. Depois que fui abençoado pelo Papai do Céu e consegui fazer no dia 11 de 8 de 2012. E tive problemas de saúde e graças a Deus estou bem realizado pelo transplante e pela equipe técnica dos médicos que realizou 100% a minha cirurgia. Antes de procurar o INIP para fazer meu transplante, eu tive problema de glicose alta, hipertensão e problema de desmaios. Tinha vários desmaios e após, depois de ter colocado meu nome na lista de transplante, eu recebi a notícia que eu fazia três vezes hemodiálise. É terça, quinta e sábado. No sábado, dia 11, eu recebi a notícia de que eu ia receber o rins e o pâncreas. Então foi quando eu me emocionei muito e graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a família, os médicos e demais colegas que orou muito por mim. Agradeço a família, os médicos e demais colegas que orou muito por mim.